Chuchuara Parei, parei pra pensar Parei e lembrei De tudo que lhe causei Em que te fiz sofrer Quem disse que homem não chora Quando se perde um grande amor Ah, chorei de saudade dela Parei, entrei no meu carro e fui em direção Pisei fundo na esperança, fui na contramão Só pra ter ela de volta pra mim Coração, me diz o que é que eu faço nessa hora Porque a mulher que eu mais amava Foi embora Chuchuara Chuchuara Rodei pela cidade inteira Te procurei Por todo lugar Didi Toninho Onde eleita sequência fantástica Onde eleita sequência fantástica Parei E tive que aceitar Quem disse que homem não chora Quando se perde um grande amor Ah, chorei Ah, chorei De saudade dela Parei Parei Entrei no meu carro e fui em direção Pisei fundo na esperança, fui na contramão Só pra ter ela de volta pra mim Coração, me diz o que é que eu faço nessa hora Porque a mulher que eu mais amava Foi embora Foi embora Parei Entrei no meu carro e fui em direção Pise fundo na esperança, fui na contramão Pra ter ela de volta pra mim Coração, me diz o que é que eu faço nessa hora Porque a mulher que eu mais amava Foi embora Porque a mulher que eu mais amava Foi embora Porque a mulher que eu mais amava Foi embora Onde eleita sequência fantástica